Insuficiência Cardíaca Olá a todos! Hoje damos início ao mês temático sobre insuficiência cardíaca, falando sobre o lendário estudo SOLD, publicado no New England de 1991. Não é de hoje que a insuficiência cardíaca chama a atenção por se configurar entre as patologias com maiores taxas de internação e elevada móvel mortalidade, mesmo naqueles pacientes pouco sintomáticos em classe funcional 1 e 2. Isso ocorre devido a um complexo mecanismo fisiopatológico que envolve intensa ativação neurohormonal com hiperatividade simpática e ativação do sistema renina-angiotensina-adosterona, que em vias finais leva a retenção hidrossalina e hipervolemia, elevação da resistência vascular periférica, além do remodelamento ventricular com fibrose e hipertrofia miocárdica. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são medicamentos que atuam diretamente nesses mecanismos. E os primeiros trials a avaliar essa classe medicamentosa com pacientes com insuficiência cardíaca datam da década de 90 e tem um estudo Consensus de 1987 como pioneiro a demonstrar redução de mortalidade com o enalapril. Entretanto, esse traio foi restrito a pacientes em classe funcional 4 e teve um tempo de segmento curto. E foi buscando abranger o maior espectro de pacientes que o estudo Solved avaliou se o enalapril, quando adicionado à terapia convencional, diminuiria a mortalidade ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Foram incluídos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de gestão menor ou igual a 35% e os pacientes tinham desde classe funcional 1 até classe funcional 4. Os critérios de exclusão foram uso prévio ou contra indicações à IECA, infarto no último mês, idade maior que 80 anos, doença pulmonar grave e creatinina maior que 2mg por decilitro, além de doença vulvar grave. Foi um estudo duplo cego, placebo controlado e que randomizou 2.569 pacientes para receber numa relação de 1 para 1, enalapril ou placebo, juntamente ao tratamento convencional, que para a época significava 85% usando diuréticos, 67% digitálicos e 51% vasodilatadores. Apenas 8% usavam beta-bloqueador. O enalapril era titulado até a dose-alvo de 10mg de 12 em 12 horas, caso não houvesse hipotensão sintomática ou piora da função renal. Isso foi alcançado em apenas 49% dos pacientes e a dose média usada de enalapril foi de 16,6mg por dia. Os pacientes tinham, em média, 61 anos e fração de ejeção de 25%, cerca de 57% estava em classe funcional 2 e 30% em classe funcional 3. 71% tinham antecedente de doença coronariana e 66% tinham infarto prévio. Conforme vemos no gráfico, após um segmento médio de 41 meses, observou-se para o grupo enalapril uma redução significativa de 16% na morte por todas as causas. Houve também uma redução de 18% quando se avaliou apenas a mortalidade cardiovascular. Quanto a desfecho combinado de morte ou hospitalização por ciência cardíaca, este ocorreu em 57% dos pacientes no grupo passebo e 48% no grupo enalapril. E como podemos observar no gráfico, essa redução significativa de 26% foi observada precocemente com as curvas se abrindo logo nos primeiros meses de seguimento. Essa alta taxa de eventos nos chama a atenção para a elevada móvel mortalidade da IC. Quanto aos desfechos colaterais, houve mais disfunção renal e hipercalemia no grupo enalapril. Em conclusão, o estudo SOLVD nos trouxe de forma consistente o respaldo científico para o uso da IECA para um amplo espectro de pacientes com insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida. E esse legado permanece até os dias atuais com forte indicação 1A em todos os guidelines. E a despeito desse grande avanço terapêutico para a época, a insuficiência cardíaca continuou sendo o foco da comunidade científica, que a partir do vasto conhecimento fisipatológico, pode enriquecer o tratamento medicamentoso com novas drogas capazes de alterar a evolução natural da IC. E é sobre essas outras medicações que falaremos nos nossos próximos 5-Minute Trials. Não percam!